Bom, galerinha, beleza? Galera, atendendo a pedidos, né? O pessoal tava aí pedindo pra eu fazer uma caixa pra médios, cornetada, e eu vou usar o software Lisa pra projetar uma caixa pra esse cara aqui, o 10XRL800, da Triton. Bruno, por que você tá projetando a caixa pra esse cara aí? Cara, a gente tá fazendo esse projeto aqui, vai ser um som completo com tudo isso aqui, ó. 4 Tornado de 18, 5 e 600, 4 10XRL800, 4T220, amplificador, mesa de som, processador, fonte usina, tudo completo pra um contribuente aí do nosso canal. Então você que contribui com o nosso canal, você que tá adquirindo os lotes de contribuição pra nos ajudar a manter o nosso trabalho sempre imparcial, sempre sem depender de patrocínio das fábricas, porque o pessoal sabe que aqui na Infinity quem nos patrocina são os nossos inscritos, né? Então pra que a gente possa tá fazendo isso, a gente tá disponibilizando este lote desse som completo. Então você comprou, automaticamente ao seu número de pedido vai ser atribuído um número. Por exemplo, esses números aqui são dos outros inscritos que já compraram os lotes, né? Então conforme você compra é atribuído um número. Esse número aqui, uma vez atribuído, essa lista é inalterável até completar os mil e depois o sorteio ser realizado através da Loteria Federal. Agora, sem mais delongas, temos também aqui o software Elisa, né? Que é o software que a gente vai utilizar pra fazer essa simulação. Temos aqui assinatura de dois dias num valor bem bacana, R$19,90. Temos aqui um mês, né? Dá pra brincar mais. E temos aqui um ano, que é o valor com melhor custo-benefício pra você que é lojista, enfim. Show de bola. Tá joia? Agora vamos lá ao projeto. Tô aqui já com o falante selecionado 10XRL800. Vou selecionar aqui uma caixa Planar Horn, né? Uma caixa cornetada. Só que aqui, galera, no software a gente não tem a opção de utilizar uma caixa cornetada selada. Então como que a gente faz pro software entender que a gente quer uma caixa selada, tá? É só a gente vir aqui na sintonia e colocar 1 Hz. Isso mesmo. E travar aqui a sintonia em 1 Hz. Ao fazer isso, o sistema vai estar simulando como se fosse uma caixa selada, tá? Sem o duto, sem esses dutinhos aqui na corneta. E aqui, olha, no formato do duto a gente vai colocar tudo 0, 0, 0 e colocar a posição do duto pra fora. Pra hora que a gente for gerar o desenho da caixa, o software não computar o duto, ok? Então, nem aqui no volume interno e nem na geração da simulação do desenho ele vai computar o duto quando a gente faz essa configuração, tá joia? Agora vamos lá configurar a nossa caixa. O que a gente tem que levar em consideração? Por exemplo, aqui, ó, eu tô usando no modo manual. E aqui eu já utilizei o crossover, né? O Hi-PES aqui em 100 Hz. E a gente tá vendo aqui que a partir dos 100 Hz, nosso médio tá partindo com a resposta plana e tal, com essa frequência aqui de túnel, que não está adequada. Olha o problema que a gente tem aqui com a frequência do túnel muito alta pra médio. A gente tem uma excursão altíssima. Então é fundamental você simular corretamente a sua caixa pra médios, né? Pra você não incorrer nesse problema. Veja que o corte está correto, porém aqui nós temos o problema do famoso rasga-borda, porque a gente não sintonizou corretamente o túnel. Então como é que a gente vai fazer? A gente vai simular aqui, eu particularmente nessas caixas do médio, que dá essa lapada nordestina, eu gosto de deixar algo em torno de 420 Hz. Eu deixando 420 Hz, vou colocar aqui um volume interno da caixa, algo em torno de 8 litros. Olha como é que ficou isso aqui. Poxa, que interessante. Eu aumentei o volume, o volume interno tava só o volume do falante mais um pouquinho. Eu aumentei o volume, eu perdi o pico. Tá certo isso? Tá certo, galera. Como a gente tá simulando como se fosse uma caixa selada, pra frequência em que ela está operando, frequências médias, o volume pequeno favorece, contribui pro maior SPL. Então sim, galera, nesse caso aqui, o menor volume possível, entre aspas, é mais vantajoso. Então eu vou colocar aqui o volume líquido da caixa, né, de 4 litros, já descontando os 2 litros ocupados pelo falante. Então nós temos um volume total de 6 litros. E eu tenho um pico aqui, olha, de 5.66 dB, né, em torno de 450 Hz. Quer dizer, essa caixa vai dar uma lapada sensacional. E aqui, dessa forma, né, colocando aqui a frequência do túnel mais alta, eu não estou excursionando além do limite. Olha que bacana, galera. Meu falante está trabalhando com segurança. Eu não vou rasgar a borda do meu médio. E aqui ela já me dá os parâmetros, né, se você mesmo for fazer os cálculos, já tem todos os parâmetros da caixa. Tamanho do túnel, 20 centímetros aproximadamente. O volume total da câmera em que o alto-falante vai ficar pra dentro, né, 6 litros apenas. E aqui, a frequência do túnel, 420 Hz. Ficou muito joia essa caixa. Agora, vamos simular o plano de corte da caixa, ok? Aí é só a gente clicar nesse iconezinho aqui que é de uma serrinha. Aí o software vai nos dar essa mensagem aqui, ó. Não tem como apresentar uma imagem para os cortes e medidas nessa configuração de duto. Por quê? Porque eu já zerei todos os dutos. Eu fiz aquela artimanha pra eu trabalhar como se fosse uma caixa selada. Tudo bem, Elisa. Vamos para os cortes. Aí ela vai me dar os cortes já sem a questão dos dutos, ok? Temos aqui, então, os cortes. Aqui, o E, que seria a largura e a altura, eu vou colocar tudo 30 centímetros. E e o F, 30 centímetros e dá um Enter. E deixar ele calcular as peças internas. Leva um tempinho normal, né? Tá calculando aqui o desenho. Olha só, dois, três segundos já calculou todos os parâmetros aqui da caixa. Todas as peças, tudo certinho. Olha que bacana. Na caixa vai ter uma profundidade total, né? De 30 centímetros, ou seja, serão 20 centímetros ali de túnel e aproximadamente 10 centímetros de câmera interna do médio, que vai ter ali os seus 6 litros. Já tudo certinho. Agora, vamos imprimir. Eu vou salvar esse projeto, deixar ele disponível grátis aí para vocês também, tá? Aí é só apertar aqui, imprimir. Caixa Acústica Planar Horn do software Elisa, ok? Então, vamos lá. Eu já tenho aqui um projetinho. Eu vou substituir esse projeto. Ok, estou aqui com o projeto prontinho, já em PDF também disponível aí para vocês baixarem. Show de bola. Logicamente, no projeto, isso aqui é só um desenho, tá? Vocês estão vendo aqui a caixinha com duto. Mas o projeto, se vocês fizerem tal como está o plano de corte, vai ser o projeto de uma caixa cornetada, porém sem duto, ok, galera? Vocês podem ficar tranquilos que isso aqui não estará incluso no plano de corte. O plano de corte já está aqui, ó. A gente pode conferir. Já está tanto a medida UR e UF iguais justamente por conta de não estarmos utilizando nenhum tipo de duto. Ou seja, a largura e a altura exatamente iguais. Tá, jóia? Então, eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Espero que vocês tenham percebido a importância da gente utilizar um software na hora da gente fazer a simulação da caixa, principalmente para o médio, por mais que muita gente negligencie essa necessidade, principalmente em virtude disso aqui, ó, da gente ter o controle total da relação do que está acontecendo no cone e não ter perigo de rasgar a borda do nosso médio. Médio rasga a borda, Bruno? Claro que rasga. Todo outro falante que você põe para excursionar, além do X-Maxx dele, ele está sujeito a ter falha mecânica. Então, por isso, é muito importante a gente fazer a simulação correta e a caixa para esse cara aqui está aí disponível para vocês. Façam bom uso. Se você gostou, não se esqueça de avaliar, comentar, para que a gente possa estar aperfeiçoando o nosso trabalho. E fala aí, qual outra caixa que você quer que eu traga gratuitamente para vocês na próxima semana? Tá, jóia? Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e até a próxima!